Rafael KS 083 Belê? Tamo junto galera Então, tamo animando festa Começando um trabalho novo aí gente E Quero que vocês me ajudem aí Crescer no canal Ajudar as crianças aí Né O meu aniversário Chá de bebê Eventos Que tiver tamo junto aí Quero agradecer todos os meus amigos Que tá me apoiando aí Né Quero agradecer o caviário Meu colega Também Marcelo E todos os meus amigos aí Que tão me ajudando aí Tamo junto galera Se você estiver Precisando do animador de festa aí Dá um toque aí gente Espalha amém Sala Vocês tão de boa? Eu tô de boa Aqui é o Spider-Man Começando mais um O canal Tamo junto galera Vai começar O Spider-Man Se aparecer um chefão É A gente vai lutar Tchau Tchau Tchau